Ajoelhada na barranca do meu rio Hoje triste, lavo roupas pra vestir a solidão O caniço com alfinete que eu pestava lambari São retalhos da infância transformados em saudade Que juntando fiz os versos pra compor esta canção Não deixem morrer meu rio Me ajudem por favor Igual que mergulhava já morreu Agora perda mais calor Não deixem morrer meu rio Me ajudem por favor Vim lá que mergulhava já morreu Agora perda mais calor Em momentos de angústia A pensar estranho só Vejo o rio da minha infância Acorreremos tanto mar Sinto sede de água pura Bambana Cresa chorar Cresa chorar No silêncio Agora perda mais calor Agora perda mais calor Agora perda mais calor Cresa chorar 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 A água que mergulhava já morreu A água que mergulhava já morreu Não deixem morrer meu rio Me ajudem por favor A água que mergulhava já morreu A água que mergulhava já morreu Não deixem morrer Meu rio